Os meus compadres vivem com mulheres que ainda não casaram e essa mulher tem santa paciência, faz tudo por ti, a hora é essa, dá valor a sua família, aos seus filhos. Independente de qualquer situação, estamos num mundo de passagem e quando alguém tem a santa paciência de nos aturar, merece o respeito da seleção. A CIDADE DE FATIRA Não costumava de banho, no ImpiccSala, não. A CIDADE DE FATIRA Amigo meu, o Fabio Barroso, que confeceu um fato, o meu estilista também, o escuro que fez o outro fato, Tem o Mamba Socorro, preso as camisas, preparo as cenais todas, e digo que é da agradeção. Tem o Mamba Socorro, preso o Mamba Socorro, preso o Mamba Socorro, preso o Mamba. Estás a ver contudo, mano, você acha que vai devagar. Me dá vai devagar Me dá vai devagar Me dá vai devagar Me dá te morrer porque me mataste Se eu for Estás a vir com tudo, mas na mão se achar vai devagar Me dá vai devagar Me dá vai devagar Me dá vai devagar Me dá devagar É do meu livro Vontade Casar com Carlos da Cruz Songo Danda Meu amor Boa tarde a todos É do minha vontade sim Ela aliás é a minha mulher Já temos família, temos filha, temos filha Então já nem precisa dizer que é de minha vontade Sempre será minha vontade De casar com a Jéssica Maiol Gaspar da Silva Em nome da lei e da república de Angola Os declaro Cantos Ok, let's go Vem, vem, vem Yeah, yeah, free, yeah, free O que é que essa vida faça barulho Sejam amigos um do outro e blindam aquilo que eu posso fazer Vem aí fora, justificativos médicos, fiquem à vontade Vamos tentar amanhã o serviço, olha, tá tudo bem Vem aí fora, justificativos médicos, fiquem à vontade Quem manda é, mulher, fiquem à vontade A nossa diva brilhadora dos aqui, muito obrigado Porque acima de tudo, a felicidade da Jéssica E do Prank Show, que é toda nossa Abraçar, não me largar Me ama, não cansa bem E se me amas ou não me amas O destino vai responder porque eu só quero você Oh, mata-lê, não me fecha a porta na cara Oh, mata, pelo menos ouve o que eu vou te falar Meu cacapá, si, na molimona vai Molimona vai É, mata-lê, não me amas ouve o que eu estou fazendo É, mata-lê, não me amas ouve o que eu estou fazendo